Fica muito inteligente nas escolhas, o Melon mesmo apontou né, tem o last pick agora pra Kino, então eles podem querer abusar disso, mas ainda assim a Red por enquanto é uma conta nesse quesito de começo de jogo e principalmente escolhas, vamos ver os bans, porque são pontos chaves também pra composições aí serem feitas. Perfeito, então vamos lá, Pix e Bans na segunda partida, Red agora no lado esquerdo, equipe azul, Kino no lado direito, equipe vermelha e o primeiro ban, Poppy repete aí já né, a Poppy foi banida pela Red no primeiro jogo dessa série. Bem natural, ela é uma campeã que tá muito muito forte pro jogo em geral, seja pra roda do topo, seja pra suporte e até mesmo para a selva né, não se surpreendam aí os que verem uma Poppy aparecendo na selva, tal qual a Queen por exemplo, até a Poppy talvez encaixe melhor né, na situação de selva pelo sustento que ela tem, é um campeão de desengage muito forte. A gente viu que isso fez muita falta pra Red na partida passada, quando eles eram perseguidos pela Kino e atualmente no jogo a Poppy é um dos campeões mais fortes pra isso. Ela gira o martelo, o inimigo pensa duas vezes antes de iniciar, não é nem ela utilizar a ultimate, mas amedrontar o inimigo. Ele ainda ali sendo tirado, a Zed também ali sendo uma escolha frequente nos bans contra o time da Red, pra aquele menino ali em cima, o Aiel, não fazer uso dele, mas por enquanto nada de surpreendente não, tal qual o Lulu também aparecendo de novo. Por enquanto são exatamente os mesmos bans do primeiro jogo né, então as duas equipes aí, vamos ver se realmente fecham os mesmos 6 bans né, teria que ter Gangplank e Kalista ainda banidos né, pra repetir aí a primeira partida da série. E naturalmente se a Kalista ficar aberta, provavelmente ou a Kino ou a própria Red vai fazer a escolha do Alistar e separar essa dupla. Muito forte né, muito potente, tem um engage poderosíssimo somando as ultimates e claro as habilidades ali né, do Alistar pra dar aquele pulverizado, dar a cabeçada no inimigo, vai e volta várias vezes na luta, tem a resistência. Então dependendo desse último ban, a equipe da Red pode fazer a escolha né, de Elise pro topo, pode fazer a escolha de Ride se ele acabar sobrando, tem muita coisa pra aparecer ainda na mão do próprio Aiel por exemplo. Vamos ver, Kork sendo tirada da mão do Goku fez muita diferença, Kalista é o último ban da Kino. Perfeito, então foram exatamente os mesmos bans da primeira partida, mudou só um pouquinho a ordem em relação né, mas não que isso mude alguma coisa no resultado final. Então o first pick Kork, curiosamente também foi first pick Kork na primeira partida, só que lógico, era aqui no lado azul, então agora provavelmente será o Bruce que vai jogar com o campeão ou até mesmo o saci, porque o Kork ainda é um atirador. É, eles podem mudar um pouco né, a estratégia deles, fica como flex de novo, o Toboku então é uma ótima escolha, o Zuan parece que continua insistindo na escolha de Rek'Sai, não tá confirmado ainda, mas ele não conseguiu trazer a pressão que precisava o time na última partida, então eu sinto que o pick de Rek'Sai agora, principalmente com a Elise aberta, não sei se é muito válido pro momento que a Kino tava. E olha, ali sim poderia sim ser uma escolha, porque tem um early game forte, tem uma mobilidade interessante, mas não fecha realmente a Rek'Sai, Lucien também, um pouco das mesmas escolhas, e agora então vamos escutar o que a Red Canis tá falando né, dos seus picks. Deixa tudo negão, e vamos engajar. Vai só, vai moleque, confia no teu knock. Noquei o negão. O teu knock é pique, irmão. Caralho, você tem uma... Tá lá, tô bom escolhido, o knock turn, e a Lissandra aparecendo, então o knock turn, bem interessante a escolha do campeão, ainda não dá pra dizer, que é na selva certamente, porque pelas escolhas de Kork, ele pode descer pra atirador, então vamos ver o que aquilo tá dizendo sobre esse knock turn, por enquanto. Esse é o ponto da composição, essa aí você não vai de DP. Não, a gente pode fazer a compra dos fight oriented, não, a gente pode fazer a compra dos fight oriented, não. Não, a gente pode fazer a compra dos fight oriented, não. Vamos fazer um 5v5 ou um 4v4. Agora a gente vai ter que definir agora, eu acho melhor a gente definir agora. Eu acho que Janna cai bem aqui, velho. Lux e Janna, velho. Lux é muito bom contra esse aí, velho. Tá, mas aí você vai ter que de clean-se, a Lissandra vai pra você junto com o knock no mid, dá pra fazer essa comp. Pode ser, acho que Lux e Janna é a melhor opção. Ok, Janna e Lucian nessa botlane, ele consegue segurar de boa. Sim, dá pra pressionar os cards só, velho. Por exemplo, outra coisa que eles podem ir com isso aí, Barro encaixa nessa compra deles também. A gente não pode ir de Barro, não? Dá pra ir de Thresh aqui. Fala, Janna? Dá, Thresh dá, pode ser também. Eu prefiro Thresh. Pode ser também, pode Thresh aí. É, último segundo. Só uma coisa, pra variar o Thresh on King sempre no último segundo, impressionante. Eles têm um leque de possibilidades grande, mas o problema é que eles abrem ali muito pro final, né? Então fica difícil pra eles conseguirem fazer muita coisa a respeito, mas tá lá. Thresh foi a escolha final, eles decidiram realmente que ia ser o campeão. Lux aparecendo também. Dificilmente a gente vê ela aparecendo assim, é muito mais um pick regional, mas ela tem a sua força. Vem muito grande, né? Na LCK. E tá aparecendo agora no CBLOL. Interessante a escolha. Tem poder na mid lane, principalmente se não for contra o Maleblank, por exemplo, que ainda pode vir do outro lado. Então, vamos ver o que a Red vai fazer a respeito da Lux. Esse sorriso maravilhoso aí do Aiel no detalhe, né? Todo mundo fica aí realmente vislumbrado. E agora, então, virou até mesmo. E agora, o time da Red tem as duas últimas escolhas. Quinze segundinhos aí pra fazer, vamos ver se de fato, né? Deve ser mesmo na selva, né? Isso não é que tem, mas pode ainda ter uma surpresa. Só a escolha já foi uma surpresa, né? Porque não vem em outro lugar, mas não. Alicandra meio, Malfite topo. Cork AD e o Nocturne, então, na selva, junto. E o Alistar, lógico, suporte. É, é um campeão muito mais forte por nível 6, obviamente, né? Também, onde ele tem uma mobilidade gigantesca para os ganks. Mas ainda assim, ele tem momentos durante o jogo onde ele pode, sim, fazer as aparições dele ali. Principalmente com o Amedrontar em cima do alvo, torna o gank muito perigoso. Então tá ali, ó. Lissandra pode travar o alvo, Nocturne pode segurar ele. De novo, tem a iniciação do Aiel. É uma composição de iniciação muito pesada, muito forte. Que a Red tá apostando de novo. Tem campeões frágeis do outro lado? Tem. Mas eu sinto que esse Thresh foi muito mais para segurar todo esse poder de iniciação. É possível. E se a Red não inicia direito, eles perdem e não podem lutar por um bom tempo. Vamos ver 15 segundos agora. O professor mostrou vários dele, mas dificilmente vai ser fechado. É o campeão para o Sky Bart, na roda superior. Vamos ver se ele vem com mais mãos com o Split Push ou vem para a Team Fight. Ele vai para a Team Fight mesmo. Mostra agora um NAR. É interessante porque o time da Red vem para realmente esse hard engage, né? Essa iniciação rápida, veloz e pesada. Você tem Nocturne, você tem Lissandra, você tem Malfight. E o NAR faz o quê? Ele empurra os outros. Então é bacana. Ele vai lá e afasta essas iniciações e acaba meio que ajudando, colaborando com o Aquino. Caso tenha essa forte iniciação, o NAR faz a linha de frente e empurra todo mundo. Além de que ainda pode atordoar esses jogadores. Exatamente, Tampoco. Ele tem uma fase de rotas tranquila contra o Malfight, né? Ele tem uma distância bem segura, dá dando por postagem de vida, tem os bumerangues. Então é uma situação de confronto ali tranquila para ele, pelo menos por hora. E ele vai ter que ser muito inteligente na hora dele chegar com a sua ultimate. O NAR é muito instável. Então a hora do teleporte tem que ser exata onde ele está para se transformar em Mega NAR, senão ele chega no finalzinho, fica pequeno e daí complica a luta. É, pode complicar no teu ultimate, né? Essencial aí do NAR nas lutas. Vamos ver como é que vai ser também esse Nocturne do Caos, né? Qual a parte da rota que ele faz, né? A sua rotação dentro da selva, qual o item que ele vai escolher, como é, né? Se é realmente ali focando em farmar bastante, pegar o level 6 logo. Ou se não, se ele já tenta realmente gankar nos minutos iniciais. E lembrando, pessoal, que na sequência dessa partida, Cade Stars versus INTZ. Cade aí que quer continuar na liderança. E a INTZ que precisa dos pontos aí para garantir o salvar no playoff. É, né? E olha só, Aquino que poderia terminar em liderança, ainda pode, né, Toboco? Ficar ali um pouquinho mais distante da Cade, mas esse primeiro jogo ali, a equipe da Red já demonstrou uma capacidade de compor muito melhor. Agora o que que acontece? Aquino teria que empatar, lógico. E a INTZ é da Cade. Aí Aquino fica ainda assim líder isolada com 8 pontos. Claro que a vitória conseguiria mais, né? O sonho ainda vive, Toboco. O sonho ainda vive, exato. E aí também pode, teve a votação ali no Twitter que o pessoal pode fazer, né? Hashtag GoRed ou hashtag GoKin aí. E mostrar todo o seu pão aí para as duas torcidas. Porque o jogo, Pepo, começou! Tá iniciado, Toboco. Todo mundo se dirigindo para as rotas. Knocktune aparecendo. E vindo ali, né, com o início de selva para realmente ter um pouco mais de sustento. Embora seja um campeão que dure bastante na selva pela passiva de recuperação de vida dele. Ele tá partindo para essa situação de ficar mais tempo, talvez, farmando ali o caos, né? E conseguir trazer até mais pressão nesse jogo. Se engana quem acha que o nível 6 ali é o único momento do Knockt, né? Como eu falei, ele pode aparecer antes e deve. É uma Rek'Sai, ela bota pressão. E aqui a gente vê briga de suporte. Ok. Legal, né? Que briga essa dia. Aí o Eurion agora vai voltar à base e não vai dar em nada isso aí. É, eles se veem. Então o posicionamento ali entre eles já é um pouco denunciado. Tem até uma sentinela do Teusma colocada lá embaixo. Próximo daquela trimoita. Voltam para a base, se recuperam. Mas a inversão acontece. O Saci vai subindo. Vai se esgueirando pelo ladinho, né? Para caso tivesse uma sentinela. Mas como não teve avanço, porque o El segurou o SkyBite lá em cima, o Saci sabe que não está sendo visto na inversão. Exato. Então a inversão já feita, né? Pepo, enquanto isso, Teusma e o professor denunciam que estão fazendo a inversão. Aliás, que estão indo para a rota inferior. A votação cai bastante agora, né? O Precham Kine tinha mais vantagem. Mas com a derrota, lógico, a torcida aumenta em relação a Red. O pessoal muda de ideia, né? É que às vezes não é torcida. Às vezes tu responde a pergunta. Quem você acha que vai vencer? Galera, acho que é a Red. Temos que ser ali sinceros na resposta, Toboco. A Red demonstra um jogo muito forte. O Teusma agora invade com o professor. E eles queriam muito mais saber sobre essa inversão. Como não está pegando o nível 2 ali, é óbvio. É óbvio que eles vão ter que lidar com essa inversão. E mais, o Erion junto com o Sassi, eles vêm importunando esse começo de selva. O Skabaj faz, né? O monstro consegue o ouro. Enquanto que eles têm uma dificuldade, porque a Lissana está por ali também. Então a Red quer atrapalhar esse início de jogo deles. Incomodar mesmo, né? Impressionante. O Caos recebe uma ajudinha do Aiel. Agora, lógico, o professor aparece... Nossa, 100 de ar em cima do Caos. É para afastá-lo do buff. O professor continua aqui. Eles estão tancando o vermelho. Por isso que é uma preocupação gigante. Continua dando sendo causada. Agora sim, garante o vermelho, o Caos. E, portanto, a Aiel e o Caos estão mais seguros. Level 2. Não vai upar ainda o seu aterrorizar, né? O E do Nocturne. Ele foca realmente no Q e no W, nos dois primeiros níveis. Por isso que não tem porquê. Na verdade, olha isso. Ele upou. Ele acabou upando, provavelmente, com receio da presença do Thresh. É, com esse nível baixo e tancar a selva, é bem natural que os suportes consigam atrapalhar, pelo menos por enquanto, os jogadores. Mas não é nada tão abusivo, assim, né? Também está nível 2 ali também. O João com o Sky Bight. Então, é muito mais para não deixar barato. Porque você viu que o Eriunson se fizeram no topo, né? Então, precisava responder da mesma maneira. E assim, né? Lógico, para quem não sabe, o W do Nocturne dá velocidade de ataque passivo, né? Então, o que acontece? Beleza, faz falta, mas ele está com mal fight. Então, meio que ficava por ela. É, ele tinha o vermelho também. Então, caso eles iniciassem, né? O amedrontar seria bem interessante. Tem Sky Bight na Mega Forma, vai tentar levar ali bem rápido essa torre, da mesma maneira que vem lá a equipe da Red. Então, torre por torre. Esse início de jogo, né? Para evitar os ganks, feito pela Red, essa inversão, funcionou bem. Porque até aí, fica um pouco mais seguro contra a Rek'Sai e favorável para o nível 6 do Nocturne. Exato. Então, parece que a Operation Kino acabou perdendo um pouco dos minions aí, né? Eles têm menos minions no momento do que o time da Red Canids. Tanto que a torre para a Red vai cair antes, né? Chegam agora outros minions a favor, né? Por parte da Red. Não, os minions da Red chegam para incomodar a Operation Kino. Pode ver, ó. Então, vai cair primeiro essa torre realmente da OPK. E aí? A verdade é que também agora vai... Ah, faltou minion. É, acabou faltando minion. Vão demorar um pouco mais de tempo. É, né? Torre cedo para os dois lados ali, eles vão ter que... E o problema deles se estenderem assim, Tomoko, é que se eles têm que voltar para a base agora, Agora, eles acabam ali perdendo muita experiência, muito minion. E perder experiência em inversão em começo de jogo é bem perigoso. O Skabarch até distribui muita sentinela. Já vem ali nocturne pela parte de baixo também. Vai fazer o que parece ser os Krugs, mas... É perigoso, né? Voltar a tarde assim, o Skabarch tem que trancar a torre. Exato. Tancou um ataque da torre, colocou sentinelas avançadas, permanece farmando essa rota. E no final das contas, como uma torre para cada lado, a vantagem no farm por enquanto é da Operation Kino, que foi construída na rota do meio. E o Goku tem 10 de farm a mais que o Brucer. E olha, eles forçaram o flash do SkyBart. Foi bom, muito bom. Tá aí, não. O problema de você se estender demais, você acaba pagando um pouquinho caro. Inclusive, por ter chegado antes na rota e atrasado um pouquinho ali o retorno à base do SkyBart, eles podem punir um pouquinho mais aquela torre embaixo, até porque o Nocturne está próximo. Então, até que chegue também a Rekhsai para fazer alguma coisa, eles podem forçar aquela torre primeiro. Vamos ver se é isso que acontece, Pepe. Enquanto isso, o Sassi e Aeron ficam aqui nesse foco na rota inferior. Nocturne, por enquanto, realmente só farmando. Partiu ali, né, para o item vermelho da selva. Também a poção do caçador. Estou bem curioso para saber qual encantamento que ele vai botar no item. O Lobo está vendo ali. É... Nocturne. Boa pergunta, Toboco. Pode ser devorador. Eu acho que depende muito... Pode ser guerreiro. É, depende muito do começo do jogo. Se o caos começava com vantagem para o time, ou ele pegasse a extensa ou abate, é provável que ele vá partir para a ofensiva. Ele pode trazer e prolongar esse momento que o Nocturne tem de bastante dano. Ele é um campeão de dano, ainda assim, que ele explode alvos conforme ele chega na ultimate dele. Então vai depender desse início. Como está mais parado, talvez ele force ali um pouco de utilidade para o time. tanque, mas dê o amedrontar e deixe o dano para quem causa ali no restante do time. O ponto é, devorador é interessante, faz demanda muito tempo para estacar, a competitiva é complicada. É de tordente, muito viável, é um campeão que se atira, né? Que faz a linha de frente. Mas tem mal fight alistar, então ele pode abrir um pouco mão disso. Aí, quem sabe, guerreiro. Já que foi já também para o golpear vermelho, às vezes se torna um duelista um pouco mais forte, né? E também tem a questão de... Desde o início do jogo, já que se causou um dano bom. Então, vamos ver. Realmente uma escolha aí a se pensar para o caos. E a torre agora da rota inferior foi destruída, né? Em contrapartida, a Operation Kino leva da rota do topo e o dragão vai ser feito para a Red. E a Red demonstrando, né? Aquela capacidade de se adaptar a pequenos detalhes, pequenos erros que o adversário comete. Esse dragão não era para acontecer tão cedo, caso as torres caíssem na mesma velocidade. A Red sabia exatamente o ponto de volta à base, o tempo que ia levar a Kino para defender esse possível dragão. O buff de Aralto agora, nesse momento do jogo, não faz tanta diferença com esse dragão, Tabuco. Vamos ver. Vamos ver o que eles vão aprontar. Foi uma lógica, uma compensação, né? Evidente. Aqui, né? Ah, já que vocês vão para o dragão, vou pelo menos fazer alguma coisa aqui, né? E foi realmente o Aralto do Vale. Chaos continua formando o máximo que pode. Destrói ali um dos túneis da Hexite. Tem mais um ali logo acima. Tinha esse Espírito do Lobo também dando visão. E vamos ver o que usou, né? É que aquilo que você falou, né, Pepe? É o caçador, né? Então, acaba ali que o Aralto do Vale não... Vamos ver se ele vai selecionar uma rota para empurrar junto com alguém. Mas ele, por si só, não vai conseguir muita coisa. É, e o problema disso é que ele ia perder muita experiência, né? Opa, parece que aquela sentinela ficou um pouquinho para fora ali. Não, ficou dentro ainda por um pouquinho. E o Chaos, vamos dar uma olhada. Ele tenta roubar agora aqui as Aquaminas. Pode ter briga. O Chaos tem o Golpearos ou a mesma coisa. A Aquaminas, há uma disputa, né? Porque ele deixa esse buff do Oráculo. Então, é interessante sim. E agora, ó, tá aí. Com o buff do Aralto do Vale. Foco aqui na rota do meio. Torre bastante danificada. Alessandra não vai partir para cima. São quatro jogadores do Operation Kino. Finalmente chega em defesa agora a Red com três jogadores e um quarto, que é o Saci. É, e esse é o problema, né? Eles acabam perdendo muita experiência nesse começo de jogo por dividir tanto o Minion no meio. por exemplo. Atrasa, né? O potencial do nível seis. O Saci agora. Poderia ter uma iniciação gigante nesse Saci porque teria o aprisionamento da Lux. E seria um combo muito poderoso. Lembrando, né? Um dos principais motivos da Lux está tão forte assim é que o combo dela encaixa perfeitamente. Lembrando, a ultimate estoura a passiva dela. E tem o Senhor Trovão. O dano é massivo. Então, realmente, ali, qualquer um que você já pega no controle de grupo. E olha o Chaos agora. Exato. O Saci foi pego no meio do caminho. Pode sair o Force Blood. Feche e gasto. Ultimate da Lux. Foi no vazio. Saci continuou sendo perseguido. Curar agora do Teusma. Force Blood. Fica nas mãos do João. É, o Saci não tinha mais recurso pra fuga. Tô Boku tava bem mal posicionado. E acabou ali custando o Vermelho, que vai pra mão do Chaos, mas ainda assim o Abate, mais assistência, né? Que acaba indo pra Operation Kino. E mais, a ausência do Kork pra defender pode acabar custando a torre aqui embaixo pelo menos parte da vida dela. Exato, né? Espurgo utilizado. Limpeza dessa onda de Minions. Tem até um pouco do Curado Alistar. Foco na torre. Mas agora eles vão se reposicionar. O Arauto ali também, próximo de terminar. O Brucer vem fechando. Ultimate do Aial em cima do Teusma. Proteção do Thresh. Vamos ver como é que vai ser a chegada do Brucer. Se aquele passo pela parede, tenta encurtar essa distância. O Teusma vai ter também agora sua perseguição em placar pela parede. Já utilizou. Thresh tem o Flash. Flash opressivo do Brucer. Saci também vem chegando. E o Teusma é eliminado pelo Saci. Não deixa passar. A Toboco e o Brucer jogaram muito bem a garra da Alistandra. No máximo do que é possível estender a garra dela. Se você vê, ele usou na parede para passar por toda ela. E o Zon acaba tendo que pegar ali. Não é ruim totalmente, porque eles impediram que a equipe inimiga pegasse o buff, o que seria para o Brucer, seria para o Cork um problema. Eles lidarem com o Cork assim, mas a Lux vai precisar. A Lux acaba sendo uma campeã que gasta muita mana. Porém, o Ultimate pode pegar agora esse azul que está sendo roubado. Exato. Eles vão fazendo. Daqui a pouquinho o Goku vai usar o Ultimate. Já faz a conta dos seus números. É isso mesmo que vai acontecer. Então, no final das contas, a troca de azuis acabou ficando melhor para o time do Operation Kino. Deixou um nas mãos do Zon e outro nas mãos do Goku. Valeu a pena para eles. Com o A1, por enquanto, no jogo. Flashes, Ultimate sendo utilizados para perseguição. O SkyBite aqui em cima consegue abrir uma vantagem gigantesca em cima do Ayal em relação ao farm. O Ayal, que desceu para somar o time na investida lá embaixo, acaba pagando caro pelos minions em falta que ele teve. É perigoso para o Red não deixar o jogo desandar muito rápido. Já é 1.5k de vantagem no ouro. Você mesmo apontou, pegou vantagem no topo, vantagem no meio, vantagem entre os atiradores. Ouro agora aí na telinha. A gente pode ver, cerca de 600, por volta de 500, 600 a favor do SkyBart. No meio, 500 a favor do Goku. Vai ser destruída essa torre, então vai aumentar agora toda essa vantagem da Operation Kino. Vai desandando aos pouquinhos a partida. Tudo bem, Nocturne é um campeão que demanda tempo, mal fight, mesma coisa, etc. Mas, se a Red não segurar, pode se complicar. É, né? Quase um cara de diferença ali entre os topos. E o grande problema é que o Seed da Operation Kino agora é absurdamente mais forte que a Red tem de defesa. Lucian com o Spurgo, Ultimate com a singularidade lucente, até o fato do próprio Zoan ter a Xai para causada nem área nos minions, também soma para isso. Então, assim, é uma investida a torres muito garantida de que eles vão ter bastante dano. Então, o Grusser segurando agora o meio. Possíveis dragões podem intensificar esses momentos de luta, né? Porque a Red tem uma composição exatamente igual à anterior. Até mais forte para a luta, então eles têm que iniciar. E falando em Red, em vermelho, foi sim, por encantamento guerreiro, o caos. Eu gosto, particularmente, porque o Nocturne vai ter que se jogar na luta. e ele provavelmente vai escolher ou o Teusma ou o Goku. Para quem não sabe, o golpear vermelho, você diminui o dano que você sofre desse alvo que sofreu o golpear. Sim. Então, o que acontece? 20%. Exato. E com esse dano bruto, dano de ataque bruto do guerreiro, é interessante, sim, para você, às vezes, conseguir até um abate, tem o aterrorizamento do Nocturne. Então, e aquilo que a gente falou, tem Malphite, tem Alistar, já tem uma linha de frente gigantesca. O time da Red, não precisava ir para o Nocturne, mais vida, mais tanque, parte realmente para tentar finalizar algum alvo. Olha só agora, tem o ultimate em cima. Nossa senhora, o dano do Goku. Desapareceu o aterror. Sky Bart se reposiciona, faz defensivo. O Brucer usa o ultimate, consegue o abate controlar. A luta vai continuando, o Zonk vai sendo focado, tem 100% em cima dele, pode ser eliminado na sequência. Força incontrolável agora também. Três eliminações a favor da Red. Double kill para o Brucer. E olha, tem que ser torre, Toboco, porque lá embaixo, o Teusma está empurrando aquela onda de Minos, tem o Spurgo para utilizar uma bela onda de Minos, mas ele vai acabar tendo que recuar daqui a pouquinho. Vai ter defesa sim, enquanto que o meio vai cair. É uma segunda torre, a Red não pode abrir mão. Mas olha, realmente, depois de explodir o suporte inimigo, o Skabate deveria ter juntado com o time. O que ele fez ali foi um pouco equivocado. Estão cercando, estão cercando agora, o Khaos vai ter que se lidar com o Zuão, ele tem bastante vida, os dois jogadores levantados, teve aprisionamento no Sasuke, jogada do Goku, ele continua a perseguição, o Skabate vai tentar a eliminação, todo o foco agora, vai para cima, faz este gasto, neutralizado, está atacando a torre, o Zon, será que ele vai ser eliminado? Sim, pelo Erion, Pepo. E detalhe, pelo que parece, foi pelo vermelho, porque teve a distância ali do W. Pois é, o pessoal está perseguindo demais, os dois times querendo muita briga, e se estendendo um pouco, a gente vê no replay da jogada, olha o Erion, adeus, não tinha o que fazer, e olha nesse ponto, o Skabate não tinha o que fazer, olha onde está o time dele, tinha três separados, o Bruiser não ativa a garra, para não ficar longe, simplesmente trava o alvo, consultemente, aí o Goku já não tinha muito mais mana, então realmente ali, uma briga estendida, que rendeu ali depois, uma bate de um por um também, naquela segunda torre, no meio da Red, no final das contas, o Brede Shoguino faz o dragão, consegue o objetivo, empata, e agora, vamos ver quem vai querer brigar mais, porque nível 6, 7, 9, o pessoal já não quer parar de brigar não, é assim que é bom, é jogo assim que é bom de assistir, briga mesmo para tudo quanto é lado, assim faz acontecendo, foco também nos objetivos, claro, torres, dragões, varões, enfim, tentar aí, os dois times acelerarem o jogo, olha agora o Erion, porra o João, nossa, chegou todo o time da Red, juntado agora pela Lissandra, mas quem ficou com a Batia, é o Caos, no meio do caminho ele para, por causa do túmulo congelado, então ali o controle de grupo, muito bem encaixado, e a Red achando os espaços necessários, para pegar esses alvos, e utilizar a composição deles, a Lissandra encaixa muito bem para isso, até o próprio Brucer, vem trazendo bastante redução de tempo de recarga, então, a ultimate dele volta constantemente, e a Red está conseguindo, meio que passar por cima, de uma força muito grande da Precha Kino, no momento do jogo, que é onde a Lux tem esse burst absurdo, conforme vai se fechando o item, por mais que a Lux também cresça, é natural que ela não consiga burstar, como foi o caso ali em cima do Aerion, então, a Red ganha tempo nisso, não deixa a Precha Kino brilhar, com essa Lux toda colorida no jogo, enquanto eles vão crescendo ao mesmo tempo, e depois é Malphite, é Lissandra, Alistar, o próprio Nocturne fica forte, é Tank, então, ganha muito espaço no jogo a Red. E a Azul agora, fica aí, lógico, para o Goku, na Azul ajudou o companheiro, vamos fazendo em dos lobos, o jogo que estava, sob controle para a Operation Kino, sai agora um pouco, porque a Red conseguiu responder, de forma muito eficiente, e a gente viu que naquela hora da luta, ali do Arauto do Vale, o Skabert ficou um pouco perdido, porque realmente está, ultimamente no Nocturne ativo, lógico, é competitivo, o jogador está ali, tem a comunicação, às vezes, não, estão aqui do lado, só vem para cá, mas a gente sabe que é bem difícil, vai ficar tudo escuro, você bem que se perde, apagaram a luz, é, o Nocturne gosta de apagar a luz, aí do jogo, é mancado, é verdade, é verdade, ele estava ali com uma visão bem reduzida, e acabou pagando um pouco caro com isso, dando espaço para o objetivo, sendo focados, principalmente os abates da Red, agora no jogo, isso faz muita diferença, porque quem tem que carregar o jogo, pegou os abates, estão ali, dois para a mão do Brucer, dois para a mão do Saci, o suporte acabou pegando ali o Hélio, naquelas jogadas, mas olha o que ele sente poder agora, só que o Saci tem que tomar cuidado, porque, tudo bem, a sentença do professor já foi utilizada, então agora ele pode até ficar um pouco mais seguro, mas poderia ter uma iniciação, e olha só, é o Komunok, treino de mão forte, mas olha o Goku, saiu vivo, o Hélio foi para cima, gasta o Ultimate, todos os esforços, a Red gastos para tentar a eliminação no Goku, mas ele saiu vivo, e olha que morreu, não tinha nada a ver com a história, o Sky Bart, eliminado pelo Brucer. Não tem defesa suficiente contra o Brucer, por enquanto, só tem um passo de Mercúrio, tomou aqui um pouquinho de vida do Cutela, mas não é o suficiente, ótima jogada da Red, espalhando, tornando o Nard, não tão efetivo assim, para as lutas, não chegou a fazer nada o Sky Bart ali, além de perecer, tentando defender essa torre, então o Red mesmo, gastando muita coisa, para o Goku sair vivo, ainda leva a segunda torre no meio. o Brucer está a 3-0-4, 100% de participação, está muito gigante na partida, extremamente impactante aí com o Sol e Sandra, vai dar um trabalho para o Operation Kino. se destacou na partida passada, está se destacando nessa. Literalmente, porque foi o destaque da partida. Exato, e a grande questão é, a Red é um time capaz, a gente está vendo isso agora, sendo prova, nessa série, eles são capazes de jogar em cima de outros, membros da equipe, não é só o I.L. fazendo Spirit Push, o I.L. está totalmente utilitário para a equipe, está fazendo Malphite pela segunda vez, e está muito forte, a gente vê ele jogado no meio, o Brucer vai iniciando em cima do Sky Bart, a ultimate acontece lá embaixo, o Sky Bart fica um pouco no escuro também, e olha só o dano que ele recebe, o Burst em cima dele é muito alto, tinha incendiar, e o Brucer ainda tinha a garra dele para utilizar, então vai devolvendo ele no último ataque básico, garante o abate, distribuindo muito bem as habilidades, uma por uma, não usando demais para não perder o abate. É, e sabe o que tem na sequência, Pepo? Você sabe ou não sabe? Eu sei. Você sabe? É uma série incrível. Exato, um clássico do League of Legends, INTZ vs. Cade Stars, série melhor de dois também, e olha, a INTZ precisa da vitória, quer chegar aos seis pontos, enquanto que a Cade quer ficar mais líder do que nunca, porque a Operation Kino já teve a questão do primeiro jogo, se perder o segundo então, fica fácil para a Cade tentar buscar liderança. Pois é, eles têm que abusar dessa vantagem que eles vão ter na pontuação aí, para dar uma moral para eles. lembrando que o jogo ainda está em 17 minutos, a Operation Kino tem a sua força, e pode abusar muito dessa Lux ainda. Eu gosto da Lux, porque é aquela campanha, olha só, Ultimate Nocturne, o foco no Goku, tem até agora Ultimate no Malphite, olha esse combo sensacional, a lista levanta dois jogadores, tampou o kill para o saci, o professor vai cair também, teve esse abate agora para o Malphite, e Pepo, 18 minutos de partida, e vai cair o Inibidor. Inibidor! Boku, que luta, que iniciação da equipe da Red agora, eles falaram assim, vamos iniciar, vamos iniciar, e não faltou recurso para eles pararem os alvos, um era pego pela Alessandra, outro pelo Ultimate do Aiel com o Malphite, outro com o Kaos, que chegou ali, nem fez muita coisa com o Ultimate, só apagou a luz para todo mundo ficar confuso, e ainda sobrou espaço para o Aaron pular no meio deles, ótima jogada da equipe da Red de novo, abusando da iniciação que tem, sendo preciso, não errando, cada uma das habilidades necessárias para esses abates, e principalmente os objetivos levados. Nossa, e como é chato jogar contra essa composição, porque toda hora vem o Nocturne apagando as luzes, e na sequência força incontrolável do Malphite, tem a Alessandra que também aprisiona o alvo, tem o Alistar para levantar os jogadores, olha, muita situação na Operation King, 18 minutos de partida e o inibidor já caiu, isso é um milagre. É, composição né Toboco, eles de novo mostraram que entendem muito de surpreender o inimigo com as escolhas, o Nocturne encaixou melhor do que, talvez foi melhor que a encomenda deles, dando muito certo, pegou um abaixo agora no jogo e já deu 3 assistências, então é um campeão que está ali forçando um pouco de dano, barra vida né, porque ele tem o sabre de batalha ofensivo, mas vai fazer ali o sinal de esteira aqui, então é uma eternização que ele vai ter bastante vida acumulada, vai tankar um pouco mais, só que essas ultimates dele, estão simplesmente acabando com a Operation King, simplesmente acabando com a Operation King. É engraçado que ao mesmo tempo, tudo bem que a ideia da Teamfight gira em torno do Nocturne e Malphite, ok né, e depois a gente vê que na sequência Alessandra e Alistar, tem a questão do Bruce a 100%, mas também realmente muitos méritos, nossa o Bruce utilizou o ultimate, na verdade é para ganhar tempo, os méritos lógico do Nocturne e do Malphite, principalmente do Caos né, aprontando aí com esse Nocturne, primeira vez no CBO, nesse final de semana a gente também teve pela primeira vez o Deer, então, estreias aí acontecendo, nas mãos da Red aqui no Nocturne vai funcionando. Pois é né, Aralto retorna ao vazio, Toboco para dar espaço para o Barão, que já nasce, porém, enquanto nasce um monstro da selva, cai uma torre da equipe da Prechonquino, na rota inferior, e a segunda torre, eles partem em direção a de Inibidor já, é muito cedo para isso, 20 minutos de jogo, olha onde a Red já está batendo. Acho que aqui é o momento que a Prechonquino pode negar um pouco dessa composição da Red, porque dentro da própria base, até que o Nocturne não vai ser tão caótico, está todo mundo meio próximo, você tenta se virar ali do jeito que dá, lógico, ainda tem Malphite, o Dissendor ali está, mas enfim, pode ser um momento aí, para ele tentar segurar um pouco a partida, de fato, um jogo muito rápido, tudo acontecendo de forma veloz, 3 abates no total, é um pouco atípico aí, do que foi a primeira partida dessa série, então, o Red agora é muito mais decisivo, e mostrando, é uma composição muito criativa. É, e a Red é forçada agora a voltar para defender, exatamente porque o SkyBart empurrou muito, mas de novo, tal qual o primeiro jogo, a impressão que dá é que a Kino sempre faz aquela situação, vamos tentar perder menos, mas eles sempre acabam perdendo alguma coisa, como por exemplo a segunda torre lá embaixo, o SkyBart só forçou eles a voltarem e desistirem de mais objetivo, mas agora é voltar à base, contabilizar, segurar esses minions, e partir para cima de novo. O I.L. está fazendo ali, um pouco mais de defesa física para esse início, fez a capa de fogo, está fazendo ali o que parece ser o caminho, muito para o lado da manopla, já com os dois itens que ele tem, e vai tancar ainda mais, vai dar lentidão, utilidade, olha os itens que o Brucer já tem, ele pode gastar altamente nos outros inimigos, para poder ali, durar mais tempo com o zone, então não tem o problema de ficar ali, muito vulnerável. Exato, sempre um item core, que a gente chama, aquele item essencial, para a Lissandra, para que ela possa realmente fazer essa jogada. Enquanto isso, o Brucer ele mesmo, vai empurrando, essa rota do meio, na verdade ele elimina os minions, para que os super minions, façam pressão por si só. T2 do topo ainda em pé, a favor do Operation King, então é nisso que eles vão se segurando, por enquanto, para enrolar a partida, mas não sei se vai durar muito tempo. E olha como essa torre apanha, o Sassy fez ali, a escolha de canhão fumegante, então, o dano que ele causa nessa torre, tendo o fulgor da Força da Trindade, mais o canhão, é muito forte, olha como essa torre apanhou, em pouquíssimo tempo, passa ali aquele raio de luz da Lux, para limpar esses minions, mas, se avança aqui na agora, olha o poder de Picófili, Sandra está ali no Octurno também, é capaz de eles iniciarem, no meio dessas duas torres, Tô Boco. Exatamente, bem reparado, bem reparado, é possível sim, até porque você meio que, não vira algo de nenhuma, nem dessa aí, e nem da do Inimidor, então você consegue, fazer a luta meio que de forma limpa, né, a torre, se eles focarem, também é interessante, a Warf funciona, porque ela já está bastante danificada, então tem muitas opções aí a Red, lógico, tem ainda o Super Minions no meio, vamos dar uma olhada, Foco agora de novo, o mesmo copo, todo mundo levantado, já são duas eliminações, porque os dois carregadores, o time, dá o freio Chouquino, em compensação, cai o saci, mas o time da Red, consegue a torre do topo. E eles podem permanecer, mais tempo, Tô Boco, tá ali no Octurno para bater, vai limpando os Minions, olha o dano que ele consegue usar, o Aero. Exato, Foco agora, o Zou chegou, olha o Sky Mote, o time é em cima do jogador, o Zered, o Aero tá atacando a Tog, eliminado pelo Suão, aí Al tenta sair também, Kals agora, vai correr do máximo que pode, situação complicada para o jogador, o Zered, vem se aproximando o Brucer, por isso que o Prechouquino não vai continuar, mas Pepo segura a torre do inibidor. Decisão bastante equivocada, Tô Boco, eles ganham tempo com isso, para quase levar uma torre de Nexus, mas ainda assim, um dive, na terceira torre, com o Nar vivo, eles foram surpreendidos com o Ultimate, o Sky Bart conseguiu pegar uma Bat League, que foi entregue para ele, estava tancando a Toei, mesmo sendo alistar, não vai durar tanto tempo assim, então, o Aero talvez ali, ele tenha bancado a vaca louco um pouco demais, não podia ter dado esse dive, mas ainda assim, a Red está muito à frente no jogo, dá para deixar passar esse erro. E a Toei do lance agora. É, a gente vê na jogada aí, o poder de novo, olha só o posicionamento, olha o que o Aero faz, era para ter feito o Professor também, se ele não estivesse olhando um pouquinho para baixo, o burst muito alto, o Saci ele ficou ali vendido no lance, porque ele estava próximo da Toei, a Toei focou ele. Sim, o Sky Bart acabou aproveitando disso, mas de resto, tudo muito bem encaixado pela equipe da Red, jogou bem demais, e agora o Saci até volta para a base, para fechar um item de espada BF, ou seja, aliás, já de PC, então, é um item de mais dano, para levar essas torres, mais siege, para a equipe da Red. interessante também que voltou o inibidor do meio, então o Preston Kino agora dá para respirar um pouquinho, mas os outros dois inibidores contam apenas com as suas Toes, uma torre do Nexus ficou quase destruída, mas por conta aí desse tempo que vai ganhar, é claro, está ali, essa primeira torre de baixo quase foi destruída pelos Perminos. E olha o grande problema desse jogo, em 24 minutos de partida, nós temos 7 Toes para a Red, 2 Dragões para eles, e do outro lado a gente olha, a gente olha para o Sky Bart, é o membro que mais teve dificuldade nesse jogo, para conseguir crescer, o que mais foi atrapalhado, ele não tem item basicamente, ele ainda não conseguiu terminar itens importantes, para ele conseguir trazer utilidade para o time, durar mais as lutas, trazer um pouco do dano, isso prejudica demais, além dele não conseguir entrar muito bem nas lutas, por causa do Mega Nar, ele ainda não tem item para isso, então a Red está aproveitando desse começo de jogo, onde o Nair está fraco. É talvez o ideal para o time da Operation Kino, lógico que é criar uma defesa forte, contra as iniciações, e também de repente meio que afastar os carregadores, deixar o Goku e o Terno, tentar ele ficar um pouco longe um do outro, eu achei interessante o jogado do Sky Bart, de chegar depois por trás do time da Red Candid, lembrando que o Sky Bart não voltou base em nada, ele simplesmente estava lá, e aí chegou com o Mega Nar. Exato. Olha agora, falando nele, está sendo focado, vai ser aterrorizado agora pelo caos, tem ali agora a passagem sombria, precisa ficar na lantera, mas não quer não, ele quer iniciar, virou o Mega Nar, vamos ver se ele vai partir com o Ultimate, tem a proteção do Goku, na verdade tinha todo mundo ali flanqueando, e o Sky Bart fazendo a linha de frente. É, ele tentou pelo menos neutralizar ali a iniciação do caos, seria bem perigoso iniciar, por mais que o Sky Bart não tenha muito item, ele tem o suficiente para ter vida, o bastante para sobreviver a um burst. Então se por acaso a equipe da Red gasta tudo o que tinha em cima dele, pagaria um caro. A gente vê aqui agora partindo em direção ali, a região de cima do mapa, possível Barão, ou levar aquela torre, mas a visão é importante para aquele Barão também, tomou, mas a Red defende, então está tudo ok. Voltando, a Red se gasta de maneira errada o que tem para iniciar, ela pede sim luta, então não pode se precipitar, tem que ser Lux, tem que ser Lucian, senão eles pagam caro. Essa última luta que eu vi um pouco de problema foi o Sassi ter sido eliminado sem causar dano, então fez falta ali como atirador sim, como um dos carregadores da Red, e isso deu a chance para que a Operation Kino conseguisse empatar a luta. Até porque aquela torre poderia ter caído com o dano do Kork, que já está bem alto, então a iniciação do Sky Bart não fosse tão efetiva, de fato ali ele acabou ficando para trás um pouquinho. Nós temos de novo a aparição ali do portal, já já sendo desfinalizado pelo Aiel, então mais pressão, mais espaço para ir em outras rotas enquanto uma já fica empurrando. Sky Bart fazendo o trabalho dele, tô louco, farmando e muito bem nesse jogo, até agora top farm da partida, e tentando acumular ali o máximo possível de recursos para tankar no jogo. Está indo bem por enquanto, se a partida se estender mais, é o preço em que não ganha com esse narco. É, ele precisa realmente ficar o tanque mais rápido possível, ele tem já como você mesmo apontou uma resistência mágica viável, interessante, mas por exemplo, falta um pouco de resistência física. Tudo bem, o dano físico do time da Red não é tão grande, gira em torno realmente do Nocturne, porque é bom lembrar, grande fonte de dano do Cork acaba sendo mágico, até depois nas estatísticas, o pessoal que joga com o Cork ou contra a Cork, enfim, pode reparar isso, que acaba sendo realmente grande parte do dano do Cork, apesar de ser um atirador, é mágico. É, né, o burst dele é muito forte, por isso que ele traz tanto poder assim, de meio do jogo com a força da trindade, tem o teleporte do NAR também. É, tem o teleporte do NAR, vamos ver onde é que vai chegar aqui, exato, atrás do covil, e no final das contas foi um teleporte que forçou o outro. É, valeu a pena a troca ainda assim, e a Red ganha espaço para tirar a Kino de posição. Esse tipo de jogada nem sempre é para finalizar o barão, é muito mais para tirar a Kino ali, a tensão de posicionamento melhor, o Malux vai tentar jogar uma skill ou outra para dar aquela visão, e aí sim que eles pegam naquele combo, né. Ainda assim espera o momento certo, a Alessandra está ali no meio. Olha, agora está interessante, estão espalhados os jogadores da Operation Kino, aí pode ser viável, porque de um lado pode ter a Lux tomando ultimate do Malphite e do Nock, mas o Lucian vai ficar livre ali para atacar. Contrapartida, o Lucian aliás que está lá no topo, né, então Osmo está aí, a rota superior foi para farmar, foi lá empurrar um pouco, e o barão parece já ser realmente o objetivo que a Red quer focar. Ou pelo menos, ficar em volta do barão, e como você falou, né, Pepo, aí inicia a luta. Exato, e eles quase forçaram o Megadar do Skyblade, seria essencial, inclusive o Skyblade fazendo a Selva pode acabar virando o Megadar agora. Se eles tiverem visão disso, eles ganham tempo, porque sem o Megadar, a Operation Kino perde muito em lutas, e já tem ping para o barão, exatamente por isso. O Skyblade não tem teleporte, não vai ter o Megadar, é uma vantagem gigantesca para a Red fazer pelo menos o bait de barão. Ainda mais em Scoville, né, que favorece muito o NAR, justamente por conta de utilizar ultimate e acertar na parede. Olha só, barão iniciado, tem visão aqui, o time da Operation Kino, o Brucer está aqui, pelo ladinho. o Skyblade vai focar a rota do Mei, meio que tentar forçar alguma movimentação da Red, o Zoão está level 12, o Chaos mesma coisa, então podem disputar, golpear aí, pode tentar realmente o roubo, barão com metade da vida, tem bastante vida aí no jogo 2 da Red, Skyblade parado, a luta pode ser iniciada, barão pelo que parece não vai ser feito, e fica nesse clima de tensão no ar, Peppo. É, o Aiel tem que retornar agora, é o momento para o Perichoguino tentar uma luta, mas não era tão favorável pela ausência do Mega NAR de novo, né, foi bem inteligente da Red iniciar na hora certa, o Mega NAR até aparece agora, mas não tão bem posicionado assim, enquanto que lá embaixo, os minions levam, e a Red vem de fininho para fazer o barão de novo, olha a jogada deles. Exato, foi uma ótima jogada, Pepudão tem teleporte e Skybart, se for para pegar o barão, vai ser no roubo, tem ali o Professor para jogar passagem sombria, e o Zouan para entrar no Covil, vamos ver se eles tentam disputar, Brusser pego, está com metade da vida, Chaos também, barão com 3 mil de vida, tenta destruir essa visão agora, e o Brusser foi para cima do Zouan, parou ele, ultimate da Lux, não consegue roubar o barão, fica nas mãos do Chaos, luta iniciada, já foi utilizado o ultimate do Chaos também, Professor cai agora para o Saci, Eron tenta sobreviver, Teusma foi para cima dele, fecha ofensivo, vai tentar a eliminação, pelo menos o All-Star, ele se reposiciona utilizando os Minions, todos os jogadores, é Red vivo, só o Professor caiu, e garante o buff do barão a Red. Que jogada, Toboco, e o Brusser de novo, mandando ver essa partida, não dando espaço para que não sequer pensar em roubar o objetivo, claro, tinha o Goku? Tinha, mas nesse ponto do jogo, nesse nível de jogo, é difícil os jogadores deixarem passar, o timing perfeito, para você dar aquele boiço, só eles sabiam da Lux, esperaram o ultimate passar, agradeceram pelo dano, e aí sim usaram o golpe A, e o Brusser parou totalmente o João, então não teve possibilidade de roubo com o dano verdadeiro do golpe A. Exato, Pepe, enquanto isso, a Red agora pode aproveitar com esse buff do barão, 5 jogadores, para focar a rota do meio de novo, tem ali aquele inibidor exposto, olha o Sky Bart, tudo bem que ele tem ainda, Banshee, pode negar uma das skills, é isso que ele faz, pronto. É, o Chaos também tenta negar uma ali com o escudo dele, acaba que não sai nenhuma habilidade do Sky Bart, e com esse barão agora, mais ali o portal do Zeroth, é muito difícil para a Red, é, não, olha o Brusser, utilizou o teammate, ainda tem zona, fica agora já esse cerco, o teammate do Goku já foi gasto, causa bastante dano, muitos minions, inclusive aqui, para ajudar a destruição desse inibidor, aí vem pelo flanco, esse malfight que pode iniciar rapidamente a luta, vai segurando por hora, mas já sabe, aí tudo que vai, o Breach on Kina agora tem que se abraçar, se juntar e segurar esse meio. É, e o problema para a Red agora, é que assim, a ultimate deluxe volta antes da de Summer, a ultimate deluxe é uma de tempo de recarga mais baixa, inclusive agora que você pode usar, você pode usar talento, para ter 45% de redução de tempo de recarga, é muita coisa, então o Goku vai poder explorar as habilidades 100, e está ali uma das fragilidades, de você ter tanta vantagem, e você conseguir ali empurrar tão rápido como o barão, você naturalmente tem que ir para cima, você tem que forçar os objetivos, porém, aqui não está conseguindo abusar disso, o Goku principalmente, com essa ultimate deluxe, pode fazer diferença para isso, evitar que a empurrada seja tão efetiva assim, ele quase mata o inimigo, ou força o ultimate, e faz com que a Red tenha que se cuidar mais. Está anotado aqui, aos 38 e 13, nasce o que pode ser o quinto buff de dragão para Red, situação cada vez mais crítica para a Operation Kino, e também lembrando pessoal, que na sequência dessa partida, INTZ versus Kate Stars, o que foi a final do primeiro split do ano passado, agora teremos o CBLOL daqui a pouquinho. Olha o SkyBard, estou louco. Vamos ver se ele vai iniciar, cai a togue, cai a togue lá da rota inferior, está aí, destruída. Pois é, acaba indo para ele, e foi o Aiel que apareceu, tudo bem. Ok, né? Ok, acontece. Ibao, agora o Saci, tem ali também a proteção do Chaos, continua com o buff do Barão, aproveitando aqui a equipe da Red, vamos ver se eles vão tentar ainda, a destruição de pelo menos um dos inibidores, para não terminar esse buff do Barão, está ali, terminou, foi só falar, terminou o buff do Barão. Tomou com, aliás, eu acho que eu sei o motivo pelo qual o Aiel pegou, ele tem o portal do Zezeroth, e está saindo bichinho do Zezeroth, provavelmente. Foi o Billion do portal, que matou aquela torre, Tomouco. Aquele peteleco ali final, né? E olha que tinha que ser o last hit mesmo, porque é um minion que não tem tanto dano assim. Tirando o grandão, todo aquele quarto minion, que até inclusive ele se explode na torre, para quem não sabe, que não bate na torre, ele se explode. E olha só agora, o Carl sofre, o expurgo, o inibidor com menos da metade da vida, esse aí, que estão aparecendo agora, fica meio brilhante, mais um ali, fica meio brilhante, né? É um jogo bem divertido com o portal hoje em dia, né Tomouco? Não está divertido para a Operation Kino, porque eles têm que brigar pelo inibidor agora, que está para cair. Pepo, olha só a rota superior, a favor da Operation Kino, olha a quantidade de minions chegando lá, tem que se preocupar. Agora, Red, esses minions são fortes suficientes, deve ter no mínimo um canhão lá, para ajudar a tancar aquela torre, enquanto isso a Operation Kino vai enrolando a partida. Tem até o ping ali, ajude-me, já teve o ping de ajude-me. É, não sei se é muito válido, para eles deixarem cair essa torre, metade da vida. É, o canhão já deve ter morrido nessa hora, evidentemente, porque faz tempo que eles estão batendo. A equipe da Operation Kino não quer deixar a Red voltar, justamente para que aquela torre caia, e aí sem a torre, os minions são maioria, podem inclusive destruir o inibidor, situação preocupante aqui para a Red. Olha, o net, o minions está aumentando lá embaixo, lá embaixo de cima. Foi parado, agora utilizou a proteção, força e controlável em dois jogadores, vem chegando agora no tempo, olha essa luta, pode ser a favor do time da Operation Kino, o inibidor continua em pé, enquanto isso não entra na luta, o Brucer vai esperando o momento oportuno, Eriel vai ser o primeiro a cair, e fica nas mãos do SkyBat. É, uma luta muito bem encaixada pela Kino, dentro da própria base, o Tuboco ganha mais do que tempo, ganha um abate, que pode acabar fazendo falta ali, para a Red iniciar em algum momento. Ainda tem um tempo para voltar aos objetivos, alguém da Red vai ter que partir para o topo, para não deixar aqueles minions avançarem mais uma vez, se avança de novo, aquela torre pode cair, falta um tempo ainda, para essa torre recuperar a vida, então o Eriel tem que empurrar o mais rápido possível aquela parte de cima. Ou não tinha canhão, ou se tinha, só tinha um, porque em teoria deveria realmente os minions ter causado mais dano, então talvez é isso, por isso que a Red não quis voltar, deve ter olhado lá os minions e falado, não, beleza, não são suficientes para destruir essa torre. É, com dois canhões agora, para eles ficar mais fácil de empurrar, o Eriel até recua, sabe que vai ter vantagem nessa disputa entre os minions, enquanto que agora o Skabash faz o que ele fez o jogo inteiro. Vai empurrar uma rota onde não tem ninguém para tentar segurar, o farm dele aumenta cada vez mais, está um pouco mais tank, aqui não está um pouco mais perigosa no jogo. Exato, e aquilo que eu expliquei, separar o Goku do Teus, deixa um de um lado, outro do outro, principalmente o Goku que é maluco, você pode ficar de longe, ela vai fazer o combo de qualquer forma. Sim, e detalhe, ele não acertou a ultimate na última luta, foi imprescindível que ele não acertasse, para o Red sobreviver, porque senão poderia ter sido um desastre para a equipe da Red estar tão distante, o burst dele é alto demais, ele já tem ali penetração mágica, tem o Echo de Luden, já tem outro bastão desnecessariamente grande, Morelo para tirar a cura, então, se o Goku acerta esses ultimates aí, o que, a cada 20 segundos, ele ganha as lutas para o Planet of the Kino ali. É impressionante o combo da luta, é realmente gritante o dano, se acertar o aprisionamento mais do que mais ultimate, meu amigo, é uma praça, lógico, talvez não um tanque, um malfite, o Bruce pode se defender com o zone ultimate, o Alistar também tem ultimate, mas o Saci, por exemplo, pode ser explodido. Inclusive, ele já fez a bandana para tentar se livrar, pelo menos o aprisionamento, sim, mas precisava ali, talvez, até de um cadinho para ajudar, por parte do ERA, não sei se vai ser feito, mas, foco no inimidor. Vamos dar uma olhada, pode conseguir esse primeiro inimidor, o Bruce vai tomando dano no escurbo, foi pegar agora o Aiel, é aprisionado, começou a luta, olha isso, juntou todo mundo, o ultimate é um look sensacional, foi o Omokogo, não preixão quino, ninguém mal ganhou ainda, como é possível, Professor Iteus, documentagem da vida, Bruce ainda pode ser neutralizado, cai agora finalmente, são três abates a favor do time da Red, Bruce ainda tenta sobreviver, Sky Bart, agora tenta lidar com o Saci, volta para a luta, o Bruce ainda está vivo, agora sim, neutralizado, só vai cair na sequência, pode acabar o jogo, vamos dar uma olhada, e vai ser esse da Red! E vai ser o jogo, topou com a ótima luta de novo, eles foram forçados a lutar, e conseguiram sair bem, Bruce brilhando demais, olha o quanto ele sobrevive, para o time levar o Ace, e 2x0 na série, 2x0 o time da Red, vai chegando a 7 pontos na tabela, vai fechar 2x0, vai levar 3 pontos para casa, Nexus exposto, sendo focado, Red Kennedy desfecha a série, contra o Prechon Kino, e fecha muito bem, os cumprimentos entre os jogadores agora, e claro, entre as equipes também, comemora a Red, jogaram bem demais, as duas partidas da série, em escolhas, não tiveram ali, nenhum problema em executar, as duas composições, jogaram bem demais em cima delas, e o Bruce foi o cara das duas partidas, nossa, que tempo, a gente viu que o Sky Bart, acertou um time, tinha 4 jogadores, e não teve jeito, realmente não tinha como dar certo, para o Operation Kino, o dano causado pela equipe da Red, foi massivo, foi gigantesco, funcionou aí esse combo, do Nocturne e Malphite, será que lembrasse da época de VTI, que era Nocturne, Shen e Twisted Fate, lá nos primórdios 2012, 2013, ainda teve um pouquinho na cage, é para dois novos, quando ainda jogavam no mid, pois era, muito tempo atrás, está difícil de puxar na memória, isso daí, mas de todo modo, uma partida muito bem focada, da equipe da Red, e vamos para os melhores momentos da partida, porque estamos ansiosos, estamos ansiosos, então realmente o jogo curto, curiosamente, pois é, então porque aí, a gente já vê aquela movimentação, inicial, onde o Sassy acaba sendo, pegou um fora de posição, ele usa o flash, o Zouan vai executar, ele é no finalzinho ali, com aquele tiro da Heik'Sai, mas, esse momento do jogo, por exemplo, ali já era onde tinha um dragão, para a equipe da Red, e mesmo eles perdendo o Erion agora, foi o momento, onde o Sky Bart, teve a luz apagada, ficou fora de posição, e não só ele morreu, como também, ficou para trás ali, o Zouan, ele vai acabar sendo perseguido, então, foi uma situação, onde parecia ter sido muito bom, e era nesse momento, que aquilo mostrava o potencial, o burst absurdo, que eles tinham, potencial de início de jogo, mas, eles enfraquecerem o Sky Bart, foi muito importante nessa partida, e agora é a hora do Inibidor, né, essa luta aí, que vai, enfim, prosseguir, dura até um pouco de tempo, para aparecer, mas é uma rápida iniciação, da mesma forma, vai até ter uma passagem sombria, para o Goku, só que nem dá tempo, ele leva tantos computadores, de grupo, repare, o Professor vai jogar, quer passar em sombria, tem ali o Ultimate Malphite, tem o Ultimate da Lissandra, o Zouan, acabou levando o Malphite, de graça, não tinha nada a ver com a história, e aí também, chegou o Air, o Tami, inclusive, e leva o Inibidor, uns 18 minutos mesmo, é, em 20 minutos de partida, eles estavam brigando, para levar, a última torre, da rota inferior, então, era um jogo muito estendido, e aí, a gente vê na jogada, o Bruxer conseguindo, tirar a Banshee, do Zouan, e depois, usando o Duplo Congelado, ele sobrevive ainda, ele sai com pouquíssima vida, é, o Ayao sai com menos ainda, né, o Ayao sai muito mal ali, ele vai usar a cabeçada, muito bem, porque tinha a vermelha na mão do Lucian, conseguiu correr, aqui a última luta, olha isso, quatro jogadores, ah, o Zouan até saiu do Ultimate da Lux, olha o Zouan aqui atrás, e olha a diferença, a Lissandra se ultou, curou um pouco da vida, usou Zouan, conseguiu sair com a garra, não morreu, pro Sky Bite, ele vai dar o Flash agora, vai sair vivo, e ele vai voltar, claro, ele vai morrer, mas olha que ele ganhou de tempo, olha com o tempo eles ficarem em cima do Brucer, vamos matar o Brucer, mata a Lissandra, enquanto sobrou tempo pro Saci, ter a chegada do time, porque o time ficou lá atrás, tentando parar, né, quem tinha conseguido chegar na backline, deu tempo de voltar com o Brucer, dando aquele bait ali de Lissandra, e aí finalizando o jogo, então, é, melhor ainda que o primeiro jogo, a Red executando a composição. É, MVP pro Brucer no primeiro jogo, é pouco, foi o destaque da série, impressionante o desempenho,